Bom, gente, agora que a gente já fez o fundo do cabelinho, eu vou vir com o meu pincel zero, a gente vai dar um pouquinho diluída com aquele diluente silk, da aquarela silk, e vou vir fazendo os fiozinhos de cabelo que vão sair assim pra fora daquela pintura de fundo, ó, pra dar uma sensação de fio de cabelo mesmo. Faço alguns fiozinhos perdidinhos assim, pra lá, pra cá, porque eu quero o cabelinho dele meio que encaixeadinho e tal, né? Então, vou fazendo os fiozinhos saindo pra fora, ó, por cima daquela pintura de fundo que a gente fez. Aí, eu venho, delimito uns cachinhos aqui, ó. Nada muito certinho, não, porque é cabelo, né? O cabelo, ele também não é tão certinho, ele não tá todo penteadinho, não. Aí, aqui, ó, eu vou sair um pouquinho pra fora, igual eu fiz ali no rostinho, vamos sair assim, uns fiozinhos assim, ó, pra fora. Porque sempre vai aparecer umas pontinhas de fio de cabelo, né? Ainda mais que o cabelinho dele é meio encaracolado, ó, vai aparecer uns fiozinhos assim, ó, tipo assim, ó, tá vendo? Uns fiozinhos aqui pra fora, ó. Aqui em cima, ó, onde nós fizemos o cachinho, também eu vou deixar uns fiozinhos assim, soltinhos, ó. Pra não ficar aquela coisa muito certinha. Ó lá, vou mostrar aqui de cima, pra dar pra entender um pouco, ó, tá vendo? Ó, sempre uns fiozinhos soltos, ó. Legal, né? Não ficou assim muito o braço tempo, mas tudo bem, dá pra gente quebrar um galho. É um tipo de cabelo, a gente tem vários tipos de cabelo, né? Esse aqui é um deles, tá? Beijinho, gente, até mais!